Luana, Aline, Da Lua! Ai, velha! Não lesse! Véi möglichst! Viado e licam registrangosi! Aqui, isso é arrela! Vou tirar o papel! Muito! Eu tenho que tirar o cabelo mesmo... Ah, não dá pra dizer que pinta lá no arnaval. Aster, não dá pra ir lá. Tem uma piscina, não dá pra ir lá. Não dá pra ir lá. Ela vai lá pra ir lá pra ir lá. Vem lá pra ir. Não vem aqui, não vem aí pra ir lá pra ir. Só que o Senhor tem que ir lá pra ir. Achei que a gente está com muito na carada de você. Olha, eu vou lá pra cá. Oh Vá para trás. Eu vou estar com o DDI. Vá para trás. Vídeo. Vá para trás. Valente. 27 segundos. Não. 37. Vá para trás. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Vá para trás. In your heart forsaken me, in your heart forsaken me, I'll trust in mine. In your heart forsaken me. Y'all are y'all? We're home, we're home. What's your name? O que que é? Eu não posso nem voltar? Não! Agora... Vocês são os quebrados, vocês são os quebrados, eles são os quebrados! Eles são os quebrados! Eu fiquei Eu fiquei Marcos, não é graça? Eu fiquei Duer Não Tem muita aí Não tem muita aí Que nada Eu sei Duer Não A fuga com o casaco. 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 A fuga com o casaco.